A Confiança fez uma estreia como a torcida esperava, com vitória em cima do Juazeirense. 1x0 foi o placar. Início de Série C, meu amigo. E o torcedor do Confiança fica rouco de tanto gritar. Encara sete horas de uma viagem cansativa só para ver o time do coração. Quando o Confiança vai, eu vou atrás. E eu tenho certeza que hoje vai sair os três pontos para o Dragão ir para a segunda divisão, Série B. Vale a pena todos os esforços para esse time. Esse time é um time de potência e vamos ser campeão da Série C esse ano, com certeza. Já o do Juazeirense tinha motivo de sobra para fazer barulho. Não é todo dia que o time do interior da Bahia estreia na Série C, né? Em campo, o Cancão de Fogo começou pressionando Confiança. E a ansiedade para fazer a rede balançar era tanta que deixou a turma atrapalhada nas finalizações. Juninho Tardelli ficou na cara do gol, mas o goleiro do Confiança levou a melhor. Salatiel também tentou abrir o placar com essa cabeçada aí. Não deu em nada. E foi assim durante muitos minutos. No finzinho do primeiro tempo, é que o time de Sergipe partiu para cima. Nesse lance, Léo Ceará arrisca e a bola vai na trave. Aí, num contra-ataque perigoso, Everton foi lá e marcou para o Confiança. 1 a 0. No segundo tempo, o Juazeirense continuou comandando a situação. Mas gol que é bom. As oportunidades surgiam a todo momento. Em falta perigosa, como essa cobrada por Railan. E Salatiel também deixou escapar boas chances. E até nos últimos minutos de jogo, o Juazeirense quase empatou. A gente veio atrás de um objetivo, que era a vitória, mas se a vitória não viesse, um ponto saía de bom tamanho, mas Deus é fiel. O que interessava aqui hoje era a gente vencer o jogo. Até porque nas últimas partidas nós vínhamos jogando muito bem, empatando demais. Eu fico mesmo com a vitória com os três pontos para a estreia.